E aí, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou ensinar a como transferir 500 fotos em menos de um minuto. Eu vou usar essa quantia apenas como exemplo, mas você pode transferir quantas fotos ou vídeos que você quiser. Tanto faz se é de iPhone para iPhone ou iPad para iPhone, que aqui vai ser o meu caso. O negócio é que esse método você vai conseguir transferir tanto vídeo quanto imagem muito mais rápido que Bluetooth ou qualquer outro tipo de forma. A maioria das pessoas geralmente transfere por WhatsApp, né? Mas vocês sabem que a qualidade diminui. Aqui não, aqui é rápido, simples, sem precisar de internet. O único problema é que você tem que ter um iPhone 5S para cima. Se você tiver um 5 para baixo, aí já não funciona. Então o que você vai fazer? A primeira coisa é acessar a central de controle, puxando de baixo para cima. E a função escondida, que ninguém sabe, ninguém usa, é essa daqui. Aqui no cantinho, chamada AirDrop. Você vai clicar nela, seleciona todos. E automaticamente vai ligar o Bluetooth, porque ele usa junto. E aí que está o esquema, porque ele tem a função dele e mais a do Bluetooth junto. Permitindo assim a transferência da mídia em alta velocidade. E você faz a mesma coisa no outro aparelho. Ativa da mesma forma, ali na central de controle. Só clicar em cima e apertar todos. Depois você vai no aparelho que tem as fotos que você quer enviar. Clica no álbum fotos. E selecione tudo que você quiser enviar para outro aparelho. Não importa a quantidade, mas aqui eu vou mostrar para você como enviar 500 fotos em menos de um minuto. Depois de ter selecionado as 500 fotos, você vai fazer o seguinte. Está vendo esse botãozinho aqui em cima? Você clica nele. E o que muita gente não sabe é que essa área aqui em cima, está vendo? Está escrito AirDrop. Esse negocinho azul. Você vai ver que ela não é só de enfeite. A partir dela que não fazer a transferência. Para o iPhone ou qualquer outro aparelho aí, pô. Daí é só aguardar um pouco. Que o outro aparelho vai aparecer para você, está vendo? Aquele que está com o AirDrop ligado. Qualquer um que estiver ligado vai aparecer de todos aqui nessa barrinha. Lembrando que o outro aparelho não pode estar com a tela bloqueada. Pelo menos tem que estar com a tela ligada. Para poder aparecer aqui. Daí você clica nele. Aguarda um pouquinho ele carregar. Todas as fotos, né? Depois disso, basta você ir no outro aparelho. Aguardar um pouquinho até que apareça. Está vendo? Aqui a solicitação de envio. Como podemos ver aqui, ó. Meu iPad está enviando 500 fotos. É só você apertar em aceitar. E vamos contar o tempo aqui em cima agora. Estamos em 35 minutos. Vocês vão ver como é muito rápido. Menos de um minuto. Estou dando um exemplo aqui de 500 fotos. Mas, como vocês podem ver. Vai dar para transferir. Daria, né? Para transferir muito mais fotos em menos de um minuto. Já com vídeo, demora um pouco mais. Mas, mesmo assim, você vai transferir vídeos em 4K para outra pessoa. O negócio é rápido mesmo, hein? Vocês podem testar. Já imaginaram transferir tudo isso de uma vez? Tão rápido? Depois de terminado, você aguarda mais um pouco. Que as fotos vão aparecer na tela. Elas já estão aqui no álbum desse celular. Está vendo aqui no meu iPad? Está marcado como enviado certinho. Por ser muitas fotos, talvez demore para aparecer aqui para você sozinho. Mas, você mesmo pode ir lá no álbum, abri-lo e ver as fotos lá. Todas que foram enviadas. Depois de um tempinho, ela abriu aqui. Está vendo? Todas as fotos aqui. O único problema é que elas não ficam todas organizadas. Mas, foi transferida 500 fotos em menos de um minuto. Finalmente, vocês sabem para que serve aquele airdrop. Até mais, pessoal. Se inscreva no canal para mais dicas.